Olá amigos, sou Rafael Porcari e esse é o primeiro vídeo que posto nesse canal. Possuo o blog Discutindo Contemporaneidades, um espaço onde falo sobre política, futebol, religião, administração de empresas, comportamento em geral. A ideia desse espaço surgiu da minha necessidade pessoal de escrever os assuntos que eu gosto de debater, de registrar, de procurar eternizar as palavras no papel, ou melhor, nos tempos atuais, na web. Gosto demais de discutir, de promover embates, sempre educados, respeitosos, mantendo a ética e respeitando a cidadania. Nesses tempos de intolerância em diversos setores, as pessoas evitam discutir esses temas espinhosos, mas vale a pena debater, levantar as questões, sendo de uma forma respeitosa. Queria dividir também a minha formação com vocês, todo esse trabalho tem a minha experiência, tanto profissional como acadêmica. Eu sou formado, graduado em administração de empresas, sou especialista em marketing e mestre na área de marketing e gestão de negócios, fui árvore de futebol da Federação Paulista de Futebol por 16 anos, possuí um posto de combustíveis por mais de 10 anos, também trabalhei em depósitos de material de construção, procuro empreender bastante e fiz isso desde cedo. Junto com os meus primos, nós carpimos uva desde criança, e nunca fez mal não, muito pelo contrário, trabalhar e estudar faz bem. Lecionei em diversas universidades por um bom tempo, e agora quero dividir com vocês algumas ideias. Para quem quer conhecer melhor o meu trabalho, procure na internet, Discutindo Contemporaneidades, blog do professor Rafael Porcari. O endereço é bem facinho, professorrafaelporcari.com, você vai me achar lá. Se quiser me conhecer pelas redes sociais, só dá um Google Rafael Porcari e você vai me encontrar. Vai encontrar também o blog Pergunte ao Árbitro, onde discuto especificamente as regras de futebol. Nos próximos vídeos a gente vai falar de bastante coisa, esse aqui é um vídeo inicial, sem recurso tecnológico algum, caseiro, feito de maneira bem amadora, mas com bastante carinho, com bastante alegria, que eu quero fazer dessa forma. Eu quero fazer uma coisa que tenha conteúdo, mesmo gravada simples, no meu escritório, na rua, na sala, no quarto, à tarde, à noite, mas que tenha algo agradável para você poder interagir comigo. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!